Que Cheve Que Cheve Amém. 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 Dó-lindí-la não é Ameúla, conheço Nenhum pô-lhe Ameúla, conheço Tô-lindu, tu, tu Tô-lindu, tu, tu, tu Pânê, pô-lhe-o Só eu Vai ser bem, nunca me vai me atender A minha rua não amanheço, tenha pouco a ver O Deus que nos tem cuidado, sempre, sempre Tu pagando, tu pagando, tu pagando, todo dia, o salve O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Que te, que te, que te, que te, que te O que você quer dizer, m em 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 v em em mil 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 Amém, 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 amém Eu preparei sim, amém Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus O mundo pecou, a nação pecou Mas pela graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso glorioso Estamos diante de Jesus, perdoe o nosso pecado Perdoa-nos, Senhor Amém, amém, amém Amém, amém, amém Oh, 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 oh Amém